Representa muito, né? Sete anos aqui no clube e agora mais um ano podendo ficar. Pra mim, pra minha família, representa mais um ano de vida. Então, eu encargo mais um ano de vida aqui no esporte. E espero poder ajudar muito ainda este clube, muito com meus companheiros. Então, na verdade, eu não tenho um pouco de ideia, né? Eu não tomo. Eu até conversei muito com a minha esposa pra parar um pouco de falar sobre o meu encerramento, né? Eu quero, assim, tá jogando, não pensar em encerrar e sim poder jogar. Ajudando o clube. E na hora de parar eu vou, eu mesmo vou chegar e falar, mesmo se eu tiver contrato em vigor ou não. Eu vou ser o primeiro a estar comunicando o meu encerramento. Mas eu agora tô com o pensamento, assim, de não tá mais falando sobre o encerramento, mas sim sobre mais um ano de estar podendo jogar futebol. Até um dia chegar. Eu sei que não tem pra onde correr que vai chegar, né? Mas eu coloquei na cabeça, assim, de poder estar jogando mais um ano. E quando eu sentir que não tenho mais condição, eu vou ser o primeiro a comunicar, a parar. Mesmo se eu tiver mais um ano de contrato, caso eu venha renovar outra vez. E se eu, tipo, não tiver em condições, eu vou chegar e parar. Mas o meu pensamento não é estar parado. O meu pensamento é de mais um ano poder ajudar aqui no esporte. E quando eu decidi parar, eu não vou sentir falta dessa zona forte. Zona forte, até mesmo porque eu não sou muito de querer ficar me aparecendo, né? Eu vou querer ficar sossegado, ficar tranquilo, vou ter tempo mais com a minha família, mas isso daí vai demorar um pouco. E se eu, tipo, não sei se eu, tipo, não sei se eu, tipo, não sei se eu.